O assunto de hoje é fora do normal, maluco Eu vou até colocar meu boné aqui porque sinceramente, velho, não dá Mexer com os ungidos hoje em dia não dá Eles espiritualizam tudo ao ponto de espiritualizar uma assembleia geral Aonde deveria ter um pouquinho mais de racional para resolver os problemas da igreja Mas eles fazem espiritualizado justamente para enganar, anestesiar o povo E no final fazer as mutretagens deles Presta atenção no vídeo de hoje porque é uma denúncia pesada de uma igreja aí E a gente vai largar o aço aqui hoje Aleluia! Para você que não me conhece, eu sou o Zay e você está no meu canal Falazá E aí, como é que vão vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos Os arminianos, os calvinistas, os pentecostais Cara, os pentecostais, sinceramente, né? O contexto assembleiano está virado numa anarquia Tem algumas pessoas boas no meio? Tem! Mas dá uma olhada o que está acontecendo na cidade de São Leopoldo Inclusive eu recebi o edital aqui da convocação Que eu não vou ler o edital todo aqui Mas enfim, é uma convocação para uma assembleia geral extraordinária A tal AG, né? Que era para tratar o assunto Apresentação de proposta e valores dos projetos de usinas De energia solar Transferências de propriedade para as igrejas E dá o nome aqui De Campo Bom e Canudos, Novo Hamburgo Assuntos relacionados ao âmbito organizacional da instituição Aí a assinatura aqui dos tais ungidos, né? Aqueles que a gente já sabe quem são Para você entender, o pastor atual de São Leopoldo Chegou há um ano na cidade Assumiu a presidência da igreja E já está colocando a igreja em dívida Para você entender, está hipotecando a igreja de São Leopoldo Que São Leopoldo, para quem não sabe É uma das únicas igrejas averbadas E esse camarada saiu de Nova Artes Nova Artes Nova Artes, não sei como é que se pronuncia o nome da cidade Deixando uma dívida exorbitante para a igreja lá de Nova Artes Sinceramente, o cara deixou uma dívida E ainda a convenção esquentou as costas do cidadão Para assumir o campo de São Leopoldo Que já está também na tentativa de Deixar a igreja de São Leopoldo endividada Hipotecada Para você entender o que ele fez em Nova Artes Ou Nova Artes Ele tentou fazer um condomínio Com um terreno comprado pela igreja E foi embargado, né? A construção, enfim, o que ele queria fazer em cima Porque era uma área de preservação Resumindo O terreno endividado e inútil Tudo com dinheiro do dízimo em oferta de vocês aí Acorda, gauchada Para esse tipo de gente que se dizem homens de Deus Depois de Nova Artes, ele foi transferido para Sapiranga Onde colocava cadeado na salva de ofertas Para só ele ter acesso Olha só O cara queria dominar a grana do cofre da igreja Sem a participação da diretoria Em outras palavras, sem transparência Sem dar satisfação a ninguém E aí, agora em São Leopoldo ele está na mesma artimanha Inclusive tem um áudio de 6 minutos Preste atenção nesse áudio Para você entender o que está acontecendo E assim, juntamente com o pastor Arnaldo Silberto E o presidente dessa igreja São Leopoldo, 1 de abril de 2022 Agora eu solicito a aprovação dos irmãos Paraná Irmão, aqui ó Eu quero deixar bem claro para a igreja O que está sendo aprovado Nós estamos aprovando Que a nossa Uma das únicas igrejas de São Leopoldo Que é a Bento Gonçalves Seja hipotecada Para uma conta de luz Que supostamente É para baixar o gasto A gente sabe aqui Que o salário mensal do pastor é 20 mil Do tesoureiro é 10 mil Se tiverem alguma dúvida Eu estou falando Eu estou falando Eu estou falando Se vocês querem fazer Esse circo aqui, um culto Vocês têm que respeitar Para os membros da igreja Que dizimam Para Bento Ser uma das únicas igrejas Que está De fato averbada Quantas igrejas Tem averbada em São Leopoldo? Pelo que o banco observou Todo o relatório De documentação Necessária Para que seja fechado como Não é hipoteca É como garantia Qual é a diferença? E daí O outro documento é esse? Aqui ó Negativo Só uma atenção Por favor Só uma atenção Tem que por favor Com o Rini Na realidade Assim Nós tivemos a AGE AGE foi para apresentar Apresentar orçamento Não Negativo AGE foi para apresentar Orçamento Não para leiloar Uma das únicas Porque isso aqui não é nosso Vocês nunca vão falar Que isso aqui não é nosso? Que vocês estão investindo Esse absurdo de reformas Isso aqui não é nosso? Quando é que vocês vão dar Seriedade para o povo Rapaz? Não Calma Por favor Nós estamos aqui Porque fomos apresentados Na AGE E foi aprovado na AGE Em toda a igreja Foi aprovado na AGE Orçamento Jamais Na chamada Da AGE Leia a chamada Da AGE Por favor A chamada Foi justamente Foi a apresentação Isso De tudo Que foi colocado Aqui Apresentação Apresentação Na Jovem de 11 de janeiro Foi apresentada A proposta De fazermos isso E que seria aprovado Na AGE O que está na chamada Do edital É aprovação Eu quero deixar bem claro Para a igreja Que nós vamos ficar Com 48 meses Pagando A nossa igreja Bento Gonçalves Para botar Placa solar Em igreja Que nem nossa é Por favor Os irmãos São contra Demais Então nós temos Só dois contra Então A igreja Está a favor Da nossa igreja Ser hipotecada Irmãos Essa é a pergunta Vocês sabem O que está acontecendo Aqui Porque eles dão Um ar de espiritualidade Na ata Para nós Ser roubados De novo Irmãos Aqueles que são favoráveis A colocação De emergência Eu acho Então Como no caso Se coloque de perdão De um som favorável De energia solar Então por favor Se um favorável A energia solar Eu também sou Mas não hipoteca A igreja Hipoteca A tua casa Ou a casa do pastor Como já foi explicado Para fazer o financiamento No banco Foi dada É colocada A garantia O banco Felicitou Um bem Da igreja Por 48 meses Hoje nós pagamos Em torno de 15 mil reais Pastor Então deixa eu te perguntar Quando a gente coloca A placa de energia solar Na nossa igreja Na nossa casa É hipotecada A nossa casa Por que a igreja Está sendo hipotecada Quanto vocês vão pegar Irmãos Assim Vai ser feito 11.508 Quanto é o total Qual é o total A igreja vai ser penhorada Se não pagar E estiramento Entendeu Não pode abrir mão Da nossa sede Qual é o valor Não pode abrir mão Povo de Deus Qual é o valor total A nossa sede A nossa igreja sede Irmãos O valor total Da energia solar Que serão quatro usinas Que vai gerar energia Para todo o campo Vai dar o valor De 562 mil É isso Por que que tem Que hipotecar a igreja Se a minha casa Não é hipotecada Para colocar energia Aí foi uma incidência No banco Não, então mudamos De banco Mas como assim Veremos Nós veremos Essas passagens A questão De banco Ou mesmo assim Mas é que Pessoas jurídicas E pessoas físicas Elas diferem Essas passagens Tem muito mais Bonificação A pessoa jurídica Sim, sim Perfeitamente Obrigado Na sua colocação Rainer Muito obrigada Na suas colocações Tá Mas Aqui O que vocês estão fazendo Vai gerar E eu quero deixar registrado Boletim de ocorrência Porque até hoje Nós somos roubados Nessa igreja Roubados Tá E a partir de agora Isso vai mudar Porque o Adalberto Saiu rico Porque todos saiam ricos E nós estamos pobres Isso aqui não é nosso Isso aqui Ó Não é nosso Vamos fazer assim Vamos fazer Oração final A uma igreja Já está Sintenando Vamos Aguarde um minutinho Por favor Vamos orar A oração do culto A oração da esperança Vamos fazer uma oração Então Tá bom E vamos Porém o problema De tudo isso É que eles estão Tentando embolsar 550 mil reais Isso é Receber esse dinheiro A vista E a igreja Hipotecar o patrimônio E a igreja Assumir 48 parcelas Para pagar Esses 550 mil reais E o pior De tudo isso É que os membros Nem sabem O que está acontecendo Eles pegam os amens De um povo sofrido Como o nosso Que dizima E fica por isso mesmo Saiu E aí O pastor Né Aí de São Leopoldo Ele faz o mesmo Que fez em Nova Artes Deixa a igreja endividada E vai para outro campo Como um bom devorador Em bolsa Mais dinheiro Isso é Esse cara já tem um currículo Né Esse é um verdadeiro Canalha Desse contexto Amém Verdadeiro Falso Profeta Enganador Que só está Usando Porque a moda agora Pelo que vocês estão entendendo E a gente está entendendo Não é mais focar em cima De arrecadações E embolsar a grana É exatamente Hipotecar O patrimônio Da igreja Deixar a dívida E partir para outro campo Enquanto outro pastor Chega e assume Querendo fazer um bom trabalho E a igreja está endividada É uma verdadeira palhaçada Acorda povo de São Leopoldo Acorda povo gaúcho Porque precisamos dar um basta Nesses negociadores da fé Que estão usurpando a igreja Tirando tudo que podem Em nome da fé Em nome do teu amém Espiritualizando Assembleias gerais Precisa se abrir os olhos E entender que uma assembleia geral Não é um culto espiritualizado Para você dar amém a tudo Precisa entender o que está acontecendo Na surdina Aquilo que eles fazem Com as suas artimanhas E depois jogam para uma assembleia Geral Espiritualizada E pega o teu amém Está tudo aprovado E quando você abre o olho A igreja está hipotecada Com o banco E a igreja Com a responsabilidade De pagar parcelas altíssimas Já não basta o salário Que ganham Já não basta As mordomias Que tiram de cima da igreja Agora estão nessa tentativa De hipotecar patrimônios Da igreja Para assim Tirarem proveito Da grana que entra Até porque entra Uma grana limpa Dinheiro que você suou Deu Para tal obra de Deus Que hoje virou Uma anarquia E eu vou dizer uma coisa Esse secretário Que está nessa tentativa aí É um secretário Ficha suja Eu não sei como que está Na diretoria de uma igreja Um cidadão A esse ponto de vida Que leva Um secretário Condenado Por desvio de verba Que faz a mutretagem Inclusive na própria Convocação Que fizeram Para a Assembleia Geral Não detalharam Essa maracutaia Que deixaram Na surdina Para pegar O amém do povo E não dar aquela Aquele plim Para o povo entender O que seria tratado Enganação Da parte Desses tais Homens de Deus Inclusive o próprio Secretário aí Mas eles colocaram lá Assuntos gerais Preste atenção Igreja Do Rio Grande do Sul E Santa Catarina E todos os lugares Que me ouvem aqui Assuntos Que precisam Ter aprovação Isso é Votação Em uma Assembleia Extraordinária Igual essa De São Leopoldo Deve o assunto Estar explícito Na convocação E eles não fizeram isso Verdadeira canalice Já que acabam Espiritualizando Uma Assembleia Geral Tão importante Como essa Onde estaria Atrelado o patrimônio Que é suado Do povo E pastores Que lutaram Que passaram antes Que estavam preocupados Em construir algo Para a igreja Agora chega Uma ratazana E parabéns A Juscelene Que foi na reunião E não aceita Que tentem Colocar patrimônio Da igreja Como garantia Para financiamento Para saber Deus lá Para que Amém Sem contar Que o pastor Está preocupado Com 18 mil De luz De energia Que paga Preocupado Em fazer uma usina Para igrejas Para as igrejas Ter uma energia Que é a desculpa É uma desculpa Preocupado Com 18 mil De energia E tem um salário De 20 mil Reais É uma verdadeira Palhaçada Da parte Desse Dito pastor Que de pastor Não tem nada Basta olhar A ficha dele Em outras igrejas Que passou Conforme a gente citou Aqui Não tem cabimento Financiar energia Depois coloca a igreja Com 48 parcelas Né É só dividir aí Que você vai entender Um financiamento Fora do comum Mas ele se preocupa Preocupado em pagar 18 mil De energia E ao mesmo tempo Não está preocupado Com seu salário Muito menos Com as parcelas Que a igreja vai ficar E o patrimônio Da igreja Hipotecado Uma verdadeira Palhaçada Lamentável O que está acontecendo Em São Leopoldo 75 anos De igreja Construíram Patrimônios Três patrimônios Próprios E agora chega Um cidadão Desse aí Sem era nem beira Preocupado em só Tirar a sua fatia Por onde passa Está na hora Do povo de São Leopoldo Acordar Se fortalecer Com a irmã Juscelene E parabéns Ao trabalho de vocês Que se uniram A irmã Juscelene Amém Entenda A Assembleia Geral Foi feita Para uma finalidade E no final Foi lida Uma ata Para aprovação Dessa barbaridade Aonde ficaria Hipotecado Os patrimônios Da igreja De São Leopoldo Abre o olho Nós estamos de olho aqui Parabéns A irmã Juscelene E graças a vocês Que estão nessa luta A gente consegue Levantar essa bandeira De limpeza E moralização Dentro do nosso trabalho Aqui no canal Falazai Pegue o link Desse vídeo Divulgue nas suas redes sociais Se você concorda comigo Deixe seu comentário aí O seu positivo Que é importante Comente Divulgue o nosso trabalho Estamos juntos Nessa luta Por limpeza E moralização E eu estou aqui Sendo a voz de vocês Amém Se você não me segue Nas demais redes sociais Lembre-se que eu estou Diariamente lá no Instagram Também no Facebook E esse é o canal Falazai Estamos juntos Por um Brasil E um mundo melhor Que tá osso maluco É quanto mais você bate Mais aparece Te larar E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.